É isso aí meus amigos, estamos aqui hoje com esse lindo Golf, carro bem bonito, o cara quer fazer algumas alterações aí, já vai começar pela parte dos bancos, vamos fazer o revestimento das portas, revestimento de banco, apoio de braço, a pensaria do carro tá muito boa, mas ele já quer dar essa repaginada aí no carro dele e vamos começar então pelo banco de couro aqui, tá? Vai observando aí, vai olhando os vídeos do dia, vocês vão ver como é que essa nave vai ficar. Meus amigos, olha que trabalho sensacional ficou esse Golf, olha esses bancos de couro, olha o detalhe que ficou dentro desse carro, até retiramos do filme, o cliente colocou uma película nova, que ela estava muito queimada, já não tinha mais proteção nenhuma, não segurava mais a parte do filtro solar, olha só isso como ficou dentro do carro, olha que luxo que ficou esse trabalho, olha o que eu falei para vocês, como combinou a parte do couro com as peças internas do carro, tá vendo? Olha lá, com certeza ficou sensacional, tem nem o que falar, um trabalho. O trabalho desse daqui ficou muito, muito bacana mesmo. E agora nós vamos colocar a parte da película solar, lateral, traseira e para-brisa, vou mostrar para vocês como é que vai ficar, vai acompanhando. Fala rapaziada, beleza? Trabalho do Golfão concluído, agora trancada no filme G20 e para-brisa, G5 lateral e traseira. Mais um trabalho concluído aí na Reisalde, galera, com certeza, mais um cliente satisfeito. Quando a gente abre a porta dessa nave aqui, opa, pera aí que tem nossas capas aqui, vamos tirar essa capa aqui, para ficar bonito. Você é louco, que trabalho sensacional, olha isso, olha que banco de couro top. Muito, muito bonito mesmo, a lateral, parte da traseira, encerra a sacola aqui de cima. É isso aí, galera, mais um cliente satisfeito com certeza. Está querendo fazer aquele trabalho bacana no seu carro, não sabe onde levar. Vamos procurar aqui na Reisalde, Rua da Paz, 1736, na Chácara Santo Antônio, que vai ser aquela atenção sensacional que você e o seu carro merece. Vem para a Reisalde, na Rua da Paz, número 1736, aqui na Chácara Santo Antônio. Vem para cá, que o capricho no carro é certo.